olá galerinha sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é comprando dark s sire biswem simulator roblox mas antes deixem seu like se inscrevam no canal compartilhem esse vídeo com seus amigos vou mandar um salve para monkey de luff cbs bandu gamer primeiramente vamos vir aqui vamos ver aqui no red h aqui vocês vão ter que fazer 250 quests da rilebi depois vocês vão ter que ter 2.5 trilhões de mel 1.500 estratos vermelhos 200 espinhos sem radioax 50 caos stick wax e 50 super bebidas colete fogos para desbloquear o potencial escuro delas a invocar uns fogos roxos e violentos em cima são melhores que os regulares dão 67 por cento de mais dano do que os regulares e o fogo roxo que é o violeto da dark s sire ele faz as watching stars crescer melhores e só dá para deixar elas com fogo violeta quando o dark sire encosta nela vamos aqui fazer o item de artesanato olha amiguinha pessoal vou matar o coletor de novo amiguinha não ó vamos cortar aqui o pólen caraca faz um cortezinho no pólo embaixo de tal em você tá invocar aqui uns foguinhos ó coisa mais fácil do mundo é invocar fogo aqui ó invoquei costa aí ó encostou a esse fogo pessoal dark hatch vamos tentar invocar outro fogo a gente ganha esse dark hatch é muito apelão em caraca muito bom tentativa passiva e tentar pegar o alho peguei a passiva agora vamos precisar de fogo contamina aqui o pólen tudo para contaminar o pólen tudo que for de um fogo é que esse negócio tem que estar em contato com fogo né ó o carro tem que encostar no fogo é só realmente coleta bem mais mesmo eu tô 2000 aqui sem muito fogo em volta muito bom mesmo ó transformar tudo em fogo escuro violeta é só muito bom mesmo gostei e o bom e se aplica para qualquer fogo até o da mente de meu mesc ele se aplica a araca para farmar esse negócio aqui é muito bom pessoal então é isso galerinha eu vou ficando por aqui tchau